Raíssa e Arronau Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração Correr atrás de gado, derrubar a mão no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração Correr atrás de gado e bota a mão no chão É mais saia rodada Um cafézinho quieto, cheiro do mar O sol iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração Correr atrás de gado e bota a mão no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração Correr atrás de gado e bota a mão no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração Correr atrás de gado e bota a mão no chão Eu tô ao vivo aqui no ano do Agoparque Hotel, Garamumas Moradé Ferraz, frango favorito Distribuidora Suíça, Agoste, menino Shopping Guy Capilagrão Alô, Bruno Aluco Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Cheguei nos passos, meu pai com ele eu aprendi A montar com cavalo e ter meu coração Correr atrás de gato e botar a mão no chão Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Cheguei nos passos, meu pai com ele eu aprendi